A CIDADE NO BRASIL 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 O que você vê, é que tem um fã, que o que faz é que quando você tem muita hora jogando, isso fica um pouco mais calor. Isso vai até 20k revolutions por minuto. Esse é o 12k de RAM, mas todos os Red Magic 7 tem o mesmo inlet em aqui, mas os 6 do não tem. Então, no botão em aqui, é que nos empolgamos o game space, e aí vamos lá. Então, quando o jogo é feito, eu posso abrir aqui, e abrir esses menús. Esses são dedicanos de menús para controlar o sistema poder, eu posso, tipo, diminuir o poder, diminuir. Eu posso mapar os trigos de fãs, por exemplo, eu vou começar a fazer o fãs do jogo, certo? Então, Genshin Impact é realmente limitado a 60fps, E o que eu estou jogando agora é a resolução máxima, certo? Então, se eu vou aqui, e eu acho que nesse jogo, o aviso de manejo, é tão fluido. Ataque. Você vê? Então, na verdade... Então, se eu pressa a cor, a direita, desculpa, eu vou atacar. Eu vou atacar. Ok? Porque... O que é importante no projectile, é que eles falaram o sombra, e o mais o 7. E o mais o 7. 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 . . . . . . . . . O que é o meu celular? Vou dar um pouco de tempo. Vou dar um pouco de tempo. Vou dar um pouco de tempo. Como você está? Esse é o meu novo, que é o Wi-Fi 7. Ok? É importante que esse é o 5G e vai-fai 7. Esse é o raúter que está disponível para o seu serviço. Ele tem um raúter que está disponível para o seu serviço. E esse é o raúter que está disponível. Essa é a outra coisa, eu não sei porque agora tem uma coisa que eu tenho aqui, eu já descobriu que tem muitas coisas, mas isso dá uma experiência especial. Aqui tem uma ideia de que Microsoft, eles estão ativando um aparelho para fazer um aparelho, então há uma ideia de que eles precisam usar o aparelho. Não é uma ideia de fulz, mas é uma ideia de que você pode usar mais um pouco. Ou até uma ideia de fulz. Como você tem uma ideia de usar o que você pode usar o que você tem. O mesmo que é uma ideia de fulz. Se você tem uma ideia de fulz. Ou essa ideia de fulz. Ainda mais, o terceiro é a ideia de usar o gulz. E aí A experiência do time é assim. Sim. Você está em CREATE NO. E então, você clica na página da whole. Dê que isso vai na examen, eu tenho que estudar isso. Você pode ir em Smart Select. Isso funciona como uma ferramenta do computador. Então, você seleciona este parágrafo e você começa. Teste modo, onde podemos ter diferentes apps, por exemplo, eu coloco a mails aqui e quero tirar uma nota, eu coloco aqui, eu coloco aqui, eu coloco um e aqui eu posso começar a escrever da mails, eu coloco a data I want. Então aqui, vamos para a moda, podemos encontrar a moda dex, e a transição vai se tornar como um computador de laptop. Nós vemos que a interface mudou e é muito prático agora para trabalhar. E aí, eu vou botar aqui, e aí eu vou botar aqui, e aí aqui. Se eu botar aqui, eu vou botar aqui. Teste, vamos lá. O que é isso? Opo Find X5 Eu vou perguntar se tem Pro ou não Eu vou perguntar se tem o Opo Find X sem Pro Mesmo que o que é o Pro Deixe-me me lembrar A parte de trás é micro-nano cerâmica O corpo é uniforme para a câmera Por exemplo, o vídeo é mais estabilizado É muito, muito difícil Por exemplo, o vídeo O volume de resolução e a definição ultra-high-definition Mock 9 Essa é a mixe que é o Snapdragon 1 O que é o Find X5 Pro O que é o B888 O que é o B888? super book super book it's uh the name of our famous technology the real value it's uh today if you want something particular the real revolution it's another one look here you want to see how fast it is in 15 minutes is already charged is it the first 50 percent as in five minutes in 15 minutes from zero to 100 4500 million per battery this is that gets recharged but here it's still saying that this is the sound that you hear is the sound on the maryk this is the sound of the maryk this is the sound of the maryk this is the sound of the dragon so Então, o prêmio é um aqui. Então, eu vou fazer... Eu vou mostrar... Então, eu vou mostrar o que é um jogo que eu quero abrir. Eu vou mostrar o primeiro... Eu vou mostrar o primeiro... Esse é o primeiro! O segundo... É o primeiro! 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 É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Isso é extremamente bom. É isso aí, é isso aí. Bom, agora eu estou aqui. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é?